O homem que não teve a identidade revelada foi preso, suspeito de filmar mulheres no banheiro de um supermercado que fica na Avenida Frey Serafim, no centro de Teresina. Que diabo é esse Tony Black? Tony Black, que diabo é isso aí? Ele botava o celular. Ah, ele botava o celular debaixo da porta. Aí a mulher tava lá, coitada, fazendo as necessidades aí e tudo mais. E ele filmando. Que cara safado, rapaz. Pegaram ele e foi, Tony Black? Hein? A mulher não disse nada, viu lá. Aí chamou o segurando. Pegaram o celular e tinha material. Não só dela. Tinha só dela. De outros também, de outras pessoas. Outras mulheres. Mas, rapaz, um caba desse. Vou te falar, viu. Que caba, véio safado, rapaz. Tony Black traz aí as informações aí desse tarado, véio. Mostra aí, Tony Black. Olho de águia, voa alto, pia. E amostra. Foi conduzido para esta delegacia de flagrantes um homem que não teve o seu nome revelado. O mesmo é acusado de colocar na porta de um banheiro de um supermercado localizado na Avenida Freire Serafim seu celular para filmar exatamente uma mulher que estava usando o banheiro. Ela percebeu, saiu sem dizer nada e chamou exatamente a segurança, que a segurança entrou em contato com a polícia. A delegacia dos direitos da mulher está, portanto, com este pepino para descascar. O homem continua preso à disposição da justiça do estado do Piauí. Quer dizer, ele deveria procurar uma outra coisa para fazer e não colocar o seu próprio celular para filmar mulheres dentro de banheiros. Ou seja, no momento, a mulher estava sim usando o banheiro. Essa história ainda vai render muito. Mostra mais uma vez aí a instituição que este homem continua aguardando o julgamento da justiça do estado do Piauí. Com imagens de Marlon Lima, o bebê Tony Black, com este triste episódio, quando um homem é flagrado colocando o seu celular para filmar mulheres nuas nos banheiros de um supermercado na capital do estado do Piauí. Com a imagem dele, Tony Black para a TV Antena Téx. Pois é, esse é um caba sem vergonha, um caba safado, né, rapaz? Um caba nojento, foi uma corra dessa, rapaz. Falta de respeito. Ai, vagabundo. Ele trabalha lá, é? Ele trabalhava lá? Como é que ele tinha acesso lá? Não é assim, ele costumava fazer isso? É? Ele tinha que dizer que ele não trabalha lá. Como é que um caba desse faz uma safadeza dessa aí? Bicho, velho sem vergonha, rapaz. Os miliciantes de ser presos, eram levados... Não, antes de ser presos, os miliciantes de ser presos, eram três cunhas de taca, né? Fala lá, gado, você sem vergonha. Amém. Amém.